Olá galera, eu sei que eu tô sumida, né? Mas hoje eu tirei o dia, é um feriado aqui no Rio de Janeiro, dia 20 de janeiro, e eu tirei o dia pra hidratar meu cabelo. Vem das festas, esse calor excessivo que tá aqui no Rio, eu tenho lavado muito o cabelo. E por conta da tinta, ele às vezes vai desidratando, né? Então, vocês estão vendo que ele tá muito volumoso de novo, entendeu? E hoje eu vou trazer pra vocês uma novidade que eu recebi no encontro do Pocket, da Rio Beleza, da Ienza. Beijo, Ienza, obrigada! Então vamos testar, vocês vão ver comigo. Esse aqui, ó, é o Desmaia Fios, hidratação, ele tem partículas de ouro, e ele tem três ações, e eu vou tá explicando tudinho pra vocês no final, porque eu vou colocar óculos, porque agora eu não leio nada. Então só vim mostrar como é que tá o cabelo, como é que eu vou hidratar o cabelo. Eu vou pegar, lavar o cabelo como de normal, passar o creme e deixar três minutos. É, aquela hidratação que você tá com pressa, que vai sair com o namorado, e essa daí que vocês vão usar. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ai, a mamãe tá tentando abrir, né? Enquanto segurar a câmera numa mão, a outra mão abre a cara. O creme é muito cheiroso. Deixa eu mostrar aquele pra vocês. Não sei se tá dando pra ver, vocês tão vendo a minha perna, né? Vamos dar pra cá. Não sei se tá dando pra ver, ele não é um creme totalmente... Totalmente... Ele tem um ligeiro... Ele é um creme perolado. Vamos botar assim. É porque... Acho que na filmagem não tá ficando. Mas ele tem... Ele é muito cheiroso. Não vou pegar o daqui, não. Vou pegar o da tampinha, pra vocês terem noção da consistência dele. Olha. Tá vendo? Ó. Bem consistente, ó. Ó. Bem consistente. Tá dando pra vocês verem? Então, você sente que ele vai hidratar bem o cabelo, ó. Então, é pra hidratar o cabelo. Bom, gente. Voltei com a minha toalha na cabeça, porque eu quero ver com vocês o resultado. Bom, no banho, o que eu senti? Eu senti uma facilidade muito grande. Conforme eu ia passando o creme, eu já sentia que o cabelo tava sendo selado. Tá? O cheiro é agradável. Então, depois que eu tirei o creme, o que eu senti? Que aquela... Que como se tivesse saído uma... Ele assim, como se fosse um óleo... Como se ele tivesse um óleo. Então, eu sentia que o cabelo ficou bem selado. Então, agora vamos ver o sem a toalha. Bom, esse aqui é o primeiro aspecto sem pentear, né? Vocês estão vendo que pelo que eu tô passando a mão, ele tá bem... Nossa, nasci... Olha aqui, gente. Peraí, deixa eu mostrar aqui de perto. Eu ainda não escovei o cabelo, tá, gente? Então, eu tô fazendo junto com vocês. Olha aqui as pontinhas. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui. As pontinhas do cabelo. Tá vendo? Elas estão bem seladinhas. Ó. Não sei se dá pra... Tá dando pra ver. Bom. Aprovado. Agora vamos escovar o cabelo. Como eu tô com o cabelo molhado, eu uso essa escova aqui, não sei se... Eu já mostrei em vários vídeos meus essa escova, conselho. Pra quem gosta de escovar o cabelo molhado, depois do banho, é essa aqui que é da Belize. Que ela desembaraça e não quebra os fios. Tá vendo? Olha a facilidade. Olha... Olha isso. Gente! Ah! Tô impressionada. Olha isso. Eu só passei escova, assim, de leve. Ó. Aqui. Ó. Ó. Sem esforço nenhum. Não passei creme de penteada em nada. Jesus! Tô impressionada. Não, mas a gente tem que passar. Nossa, o cabelo tá... Essa é a impressão dele. Como é que se diz? Molhado, né? Tá vendo? Olha. A facilidade... Eu não tô nem fazendo esforço. Às vezes eu tenho que fazer um esforcinho pra desembaraçar. Ó. Nem esforço nenhum. O cabelo tá todo... Desembaraçadinho. Olha. Agora eu vou mostrar pra vocês ele penteadinho. Olha. Olha, gente. Claro que tem uns fiozinhos que sempre caem nos teimosinhos, que não são meus mais. Porque já caiu, já não são meus. Bom. Então, vamos lá dizer o que que ele tem. Ele tem a reposição de massa e o realinhamento do fio, da cutícula, né? E antioxidação com hidratação. A reposição de massa ele faz com a creatina. O realinhamento do fio ele faz com argã. E ação... Antioxidante com hidratação ele faz com ácido hialurônico. Ou seja, ele tem creatina, argã, ácido hialurônico, tá? E ainda partículas de ouro, que é pra dar o brilho lindo e maravilhoso. Então, Yenza. Yenza. Mega hiper aprovado. E super aprovado o creme. Porque assim, de primeira ele já tá aprovado. Se de primeira ele fez assim, o que dirá? Ah, e ele é pra ser usado semanalmente, tá, gente? Não é todo dia, não. Calma lá. Então, ele é aquele creme que você, tipo assim... Ai, gente, vou sair com o namorado, quero aquele cabelo lindo e divino. Usa ele. Tá bom, Adinho? Então, vamos lá. Então, sigam a gente nas redes sociais. Futuramente terei novidades aí. Então, siga aí, garota da mamãe. Siga nossas redes sociais, que lá nas redes sociais eu vou estar sempre colocando as novidades. E um beijo da mamãe e até a próxima. Tchau! Ah, eu queria mandar um beijo pra minha amiga Lu. Um beijo pra minha amiga Dani. Um beijo pra minha amiga Glauza. Poderazida Baixada. Beijo. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.